Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não concordo com essa coisa dos rótulos, não gosto da rotulagem, mas eu sei que há pessoas que me rotulam, por exemplo, as pessoas que me rotulam como artista underground. Eu admito que o underground foi a minha influência e em termos de filosofia eu continuo a preferir a filosofia underground por causa de tudo que o underground representa. Mas eu prefiro que olhem para mim como uma artista, uma artista rap, do estilo rap e exatamente sou como uma artista. Independentemente do estilo, não queres aqui estar a transportar rótulos porque eu sou isso e não me associo àquilo. É puro e simplesmente rap. Ok, ok. E o que é que achas sobre essa coisa de artistas intitularem-se ou darem um rótulo ao tipo de trabalho que fazem? Acha que isso de alguma forma ajuda a dar mais identidade aos projetos dos artistas? Bom, o artista é uma pessoa de alma livre. A alma do artista voa. E cada um tem a liberdade de fazer o que quer. Há coisas que eu discordo, mas é a minha opinião. E claro, a nossa opinião não é nenhuma ditadura para o mundo. Eu sinto que nós temos muitos problemas em debater exatamente porque quando nós temos uma opinião, achamos que a nossa opinião, então, o que é que está certa é a que deve prevalecer. Ou seja, que nós somos os detentores da verdade e a nossa opinião tem que prevalecer acima das de todos. É importante ouvirmos e até porque nós aprendemos mais quando ouvimos do que quando falamos. A gente fala o que já sabe e a gente ouve e podemos ouvir o que não sabemos. E o artista rotula a sua obra se quiser. Eu não gosto de rotular. Quanto à temática, claro, dar o nome do alma é diferente de rotulagem. A rotulagem é mais dizer que eu sou comercial, eu sou underground, eu sou isso, eu sou aquilo. Enfim, cada um sim. Se o artista não tiver nenhum problema com isso, nós o temos que respeitar. Por exemplo, não é que eu tenha problema ou que eu desgosto mais. É algo que eu sinto que me acrescenta. Eu prefiro não ser rotulada, prefiro não me atribuir rótulos. Ok, ok. Preferes não te atribuir rótulos. É como acontece quando chamam, tipo, referenciam o estilo que tu fazes como rap feminino. Como é sabido, eu sei que tu nunca concordas com essa denominação que vos é dada ou que vos é atribuída em diversas atividades. O que é que tens a falar sobre isso? Por que tu não aceitares a chamada dessa forma? Bom, a minha opinião diferente, né, dessa que as pessoas gostam de emitir e dizem que o rap feminino, a minha opinião é contrária, né, é minha opinião mesmo e é contrária e eu tenho meus fundamentos. Eu vou falar sobre o hip-hop, não vou falar ainda do rap. O hip-hop, como a cultura que é, é uma cultura vasta e o rap é som dos elementos. E o hip-hop, como qualquer cultura, tem uma forma padrão já, tem as suas diretrizes, né, desde a sua gênese e pelo que eu sei, pelo que eu li, né, pois a gente nunca sabe, nós não somos diretores da verdade, mas o que eu li e o que eu acredito é que desde a gênese da cultura hip-hop não havia essa coisa de, quando disseram o estilo rap, quando o rap foi tido como elemento, como um dos elementos, não disseram mais rap feminino, não houve mais um subgrupo acrescido. Então, se não houve esse subgrupo acrescido, essa rotulagem, para mim, é uma rotulagem que tem uma tendência machista. Dizem que em todo mundo faz essa distinção, tanto no futebol, em outros esportes. Eu entendo porque o mundo é machista e não digam que é uma feminista a falar, uma mulher a falar que eu sofro com essas coisas que fazem com a mulher, eu já sinto na pele isso e eu discordo exatamente por isso. Tenho, claro, o Guia está aqui a dar mais justificações, mas eu não estou para justificar, eu estou para emitir a minha opinião, que é contrária a essa. Com relação aos seus projetos, né, com relação aos seus projetos, nós queremos saber o que é que a Cris tem em manga para este ano, o que é que está a preparar, o que é que os ouvintes, os fãs da música da Cris podem esperar mais da Cris neste ano de 2018? Bom, eu já estou há uns anos nessa estrada, né, eu respeito isso e é porque as pessoas também respeitem. Eu acredito, eu fui priorizando outras coisas, eu sou mãe, eu sou mãe e estava, eu já terminei a minha formação superior, eu fui priorizando essas coisas não porque eu preferi, não, eu priorizei porque nós na vida temos que estabelecer prioridades. e isso não significa que uma coisa é menos importante que a outra, é que a gente estabelece as prioridades e numera a ordem em que vai fazê-la, em que vai executá-las. E eu estabeleci as minhas, eu ordenei e, claro, agora eu estou um bocadinho mais folgada e, claro, a música chama por mim, esse é algo, o bichinho da música está ali, chama por mim, agora estou a preparar o meu EP. A ideia é que o EP saia esse ano, mas ainda sem datas, sem datas porque há um monte de questões ainda, de aspectos, né, a se resolver. Não estamos, nós falamos de uma obra, não estamos a falar só da gravação, estamos a falar também das participações, nossos colegas também fazem banho maninha para participar, estamos a falar também da mistura, da masterização e estamos a falar da propriedição e ainda ver se vai ser aqui ou se vai ser fora. Fora acaba sendo mais acessível, mas agora temos as questões da divisa, agora acaba sendo mais caro. Bom, então é procurar ver, encontrar algo com qualidade aqui ou então ver se isso se faz mesmo lá fora. Então são muitas questões para se ver ainda até a conclusão do projeto. Por isso eu não adianto datas, mas é para esse ano. Então podemos concluir que o projeto já está 95% adiantado? Sim, já, pelo menos as partes das gravações eu termino já, as minhas, né, vou fazer toda a minha parte porque é para não ficar condicionada aos outros. Vou fazer toda a minha parte, eu já contatei os artistas que eu quero que estejam presentes no EP porque não terá muitas músicas e eu não quero ter muita gente para não ficar, ficar, fica já... Um disco colaborativo. Será uma colabose, não provavelmente em uma cena minha. O meu EP será a minha impressão digital para o mercado, né, para o nosso musicólogo, então eu quero, dar mais de mim, quero aparecer mais, para as pessoas conhecerem-me mais e não ter muitas colabos. Mas, claro, o colabos é importante. Aliás, eu sou muito a favor das colabos. Ok, ok, ok. Cris, uma vez que estamos mesmo a dar o gol, estamos na reta final da nossa entrevista, eu queria que tu deixasses os teus contatos para as shows, o teu endereço nas redes sociais, para os teus seguidores acompanharem os teus trabalhos, acompanharem o teu dia a dia como cantora, né? Ok. Nas redes sociais eu uso o Instagram, uso o Facebook. O Facebook eu tenho uma conta pessoal, né, Cristina Gouveia, tenho a página de artista Cris MC, no Instagram estou com o nome também de Cris MC, Snapchat também Cris MC, não vou dar WhatsApp, né? Mas contactos para as shows, prováveis colabos, 923-357, também tenho um e-mail que é crismc.gmail.com Só para reforçar que eu escrevo Cris com K-K-H-R-I-S Cris MC Para as pessoas estarem ligadas, tanto para seguirem, para partilharem e é uma forma de nós interagirmos, interagir com as pessoas que gostam do meu, eu não gosto muito de dizer fãs ainda, as pessoas, eu inventei, eu sou fã, mas eu respeito e gosto muito disso, e é, então as pessoas que gostam do meu trabalho, as pessoas que ainda, que já me conhecem bem, como os que ainda não conhecem, podem acompanhar e estarem ligados, para a gente poder interagir a partir das redes sociais. Ok, 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 e assim foi a nossa entrevista com a Cris MC, estamos mesmo já a dar o gás, mas como é sabido, o nosso programa não dá o gás sem ouvirmos algumas barras feitas à capela pelos nossos convidados, e eu acho que a Cris tem algo para nos brindar, a Mia, vocês que estão lá em casa, colados aí, para apreciar a nossa entrevista, é para a Cris, Mike é todo teu, abre caminho, faça parte da viagem, saia ou entra, desempeça-me a passagem, tornei material real, aquela miragem, antes avistada num horizonte distante, ao longe eu contemplo rappers a forçarem, a barra não elevam o movimento, enquanto eu estou na minha praia, vocês remam contra o vento, Cris, as juristas, estou no rap por direito, faço isso por amor, já percebeu, ainda está lento, encara-me de frente, se queres o meu respeito, não mexa no meu prato, que eu não sou daquele elenco, estou arquitetando planos, e com o passar dos anos, focado em ver resultados, para viver a vida, que só vives nos clipes, quero o melhor para a minha mesa, para o meu cão, é que eu dou bifes, trabalho orduamente, é muito sangue, suor, transpiro dedicação, para me tornar bem melhor, Cris MC, no Angle Music, mandando barras, contagem de crescente, foguetão, já não me paras, o gay não é violento, só vai aplaudir quem ganhar, e eu nem pestanejo, nosso lip dá-me a bombar. E é dessa forma, que terminamos o nosso programa, Angle Music, TV da Angola para o mundo, hip hop para todo o gás, Cris MC, valeu, Juan, fiquem ligados. Tchau. Tchau.